Olha aí, a Fernanda Paes Leme tá recuperada da Covid-19. Ela contou o seguinte, que apesar de ter se isolado, né, do isolamento da sua vida amorosa... Aliás, eu falei errado. Ela contou que apesar de ter se isolado, a vida amorosa continua. Fabiola, me conta uma coisa. Teve até um encontro aí durante esse isolamento. Explica direito. A Fernanda Paes Leme tá curada aí. Ela teve coronavírus, tá curada. E desde que ela esteve no casamento lá em Trancoso, aquele casamento lá que todo mundo... Várias pessoas, né, apertadinho, um monte de gente pegou, né? Aí ela tá sozinha em casa, ela tá sozinha e oficialmente solteira. E ela contou que teve um encontro amoroso durante esse período. Mas sabe como é que foi esse encontro? Como? Ela foi virtual, foi um encontro pela internet. Ela falou que a internet tem sido a grande aliada pra ela não se sentir solitária nesse tempo. Olha só. É o Tindy. Que bom que ela se recuperou, né? Que bom. Ainda bem, né? Meu Deus, quanta gente se isolando, quanta gente tendo aí... O que que é, Judite? Tô em torno Tindy. Acertou! Tindy. Ah, você agora é... Sabia, ladrão. Tindy. Tindy. Tindy.